A mulher começou a passar mal, sentir as contrações ali do parto, deitou na cama lá da casa dela e pediu ajuda para os bombeiros. Quando eles chegaram no local, já perceberam que a bolsa dela já estava rompida e o bebê já estava ali nascendo, já com a cabecinha ali, já pronto para sair. Os bombeiros então utilizaram ali um manual de primeiros socorros, levaram essa mulher para dentro da viatura e fizeram um parto. Nasceu ali um menino super saudável, a mãe também, todos foram levados para o hospital e uma história com um final super feliz, porque todos estão bem de saúde. A gente está vendo aí no vídeo as imagens, os bombeiros inclusive com o bebezinho já nas mãos e felizmente essa história terminou muito bem, graças aí à atitude dos bombeiros e também à agilidade de chegar no momento ali e conseguir fazer esse parto, Silvie. Ai que maravilha, querida, estava na boca do gol, né? Exatamente. Exatamente.